No sertão tem protesto, aqui guardou no coração Com Paraíba no queio, foi uma arte a missão Bebendo cama e roendo, encantando a dor no sertão Ferneira, chapéus de pão e abelha presa em cutiço Cerca de arão, mito e vara, curral, com ouro no lixo Só tem iso no sertão e eu sou vestido em lixo Cerca de mar em cutiço e pão e feio de madeira Panela e prote de barro que a gente leva pra feira Para vender, não vende porque não fazia dinheiro Jumento e burra, coiceira e corda de laça de couro Gambito de barbeleiro e argolanta cor de ouro Que de longe a gente vê preso na venta do couro Salto comendo besouro, recanto da parede Com menino desnutrido, com um apico, com uma pianga de rei Bebendo cama e para não adorrecer Casa caída, parede que o sertanejo se ampara Facão com cabo de osso de cortar e estagrevar A pedra pra bater, chata e facho de queimar de raça A cobra que se ampara na sombra da noite cica Vai ande dois com galinha, pamunha, queijo e canjica Comida que come pra comendo se fortifica Comida que come pra comendo se fortifica A cobra que se fortifica Enrolada, cai de trope Impaciente, passa horas à espera Com a garçote que sem relógio Sabe a hora certa, linda, 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 linda Com a garçote que sem relógio Tem cachorro, serrote, correnta pra desviar E depois que pega e derruba e trabalha com ar Com quem desarrubou, pode vir de navegar Corito, puxo, quebrado de banco, comer batata Muda a cintura pra cima, puxando carro de barba Com revolver de caboclo que nem atira ele em mar Morrinha em pico de prata que cantando musicada E a voz ecoa por cima da folha verde da planta Dando impressão que ele tem um piano pra gargar Inferno que irá calando quando o sertão sofre o drama Todo deserto da serra comendo o ponto de rama Com o pingeirão a pasto e os pés belados de mar Comendo animais se pão não passando o maior abuso Escapando por pedaços de bagulho no mundo tudo Porque o tombo não presta e nem ele tem mais um Rosta com feijão maduro, arroz na saca e no cacho Faca de piseiro novo, brincando ladeira abaixo Pra passar na frente dela precisa ser muito mais Pesca doque no riacho, pesca bebe no idiota Tranca de rete que ele pega no futuro e toca Pesca doque no riacho, pesca bebe no riacho Pesca doque no riacho, pesca bebe no riacho Valeu!